Música Estamos começando mais um Clube da Cozinha. A receita de hoje é fantástica. Você já fez mil folhas de batata? Isso mesmo, mil folhas de batata. Dá um pouquinho de trabalho, mas o prato é lindo. Também com uma caminha de lombo defumado, molho madeira e um vinho sensacional. Hoje também tem um convidado muito especial, mas você só vai conhecer daqui a um minutinho. Não muda de canal, é só uma vinhetinha. Música 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 Marca do sabor, o segredo da sua receita. Agora sim, vamos começar o programa de hoje, um programa muito especial. A gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças técnicas entre um tipo de panela, outro tipo de panela. E a gente aqui também está comemorando 40 anos da Imperatriz das Louças, uma empresa emblemática aqui de Friburgo, na área que eu trabalho, na área que você ama, que é a área de gastronomia. E está aqui comigo o seu Arivelto, fundador, proprietário da empresa, junto com sua esposa. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. 40 anos, hein? 40 anos. Nossa. Nem parece que foi ontem, rapaz. As coisas passam tão rápido, né? Sim. A gente nem vê, né? A gente vai envelhecendo sem perceber. Quando você vê só 40 anos de lógica. 40 anos de lógica. Pois é. E essa geração nova, né? Não sabe o que é isso, né? Mas 40 anos foi 83, né? Foi 83. Então o senhor pegou hiperinflação, confisco do Collor, plano real, que aí teve para poder segurar a inflação, teve que causar uma recessão absurda, falta de crédito, não tinha cartão de crédito, lembra? Só podia pagar em uma vez? É. Cartão de crédito não parcelava. Não parcelava, é. Só podia pagar em uma vez. Aí depois veio o Petrolão, né? Porque aí depois do FHC ele entregou a casa mais ou menos arrumada para o Lula e tal. A história lá em 2014, o Petrolão. E agora vem Guerra da Ucrânia, Covid. Tem uma história de sobrevivência, né? Um monte de pacotão. É. Nós tivemos nesse período. Sim, sim. Até confiscar boi no pasto, lembra? Boi no pasto. Foi Sarney? Foi Sarney? Foi quem? Não, foi Itamar, né? Não sei. Eu acho que foi Itamar que confiscava boi no pasto. Foi uma coisa de doido, né? Sim. A gente passou por... É isso aí. Durante 40 anos eu passei por vários momentos, né? Momentos difíceis, outros momentos melhores um pouco. E a Olaria mudou muito nesses 40 anos, né? Quando eu fui para a Olaria, a Olaria era bem menor do que é hoje. A Olaria hoje é uma cidade dentro de outra cidade, né? Sim, sim. Você vê, a Olaria tem 55 mil eleitores. É o mais populoso do que eu digo, né? Pena que está meio abandonado, porque os políticos não olham tanto para a Olaria, porque a Olaria nos feriados e nos dias de sábados dá muita gente. Nós já contamos lá, teve dia de ter 20 ônibus de turista em Olaria. Nossa, bastante coisa. Fora as vans e fora os carros também, né? Sim, sim. Muita gente que vem no bate-volta, né? Sim. Mas cresceu muito, rapaz. Só que a gente está meio abandonado. É buraco de rua e não sei... E são todos os políticos que entram, ninguém. Os vereadores... Nós temos vários vereadores eleitos por Olaria, mas ninguém briga, faz alguma coisa pelo bairro. Tem uma militância mais forte. Exatamente. Nós estamos lá com um outro prefeito que começou a fazer o negócio do galpão lá para os feirantes, né? Aí veio esse agora e interrompeu, a obra está lá parada, os turistas não têm um banheiro para usar. Essa ideia do galpão, né? É transformar a feira de Olaria no mesmo modelo que você tem a feira ali do suspiro ali, né? Exatamente, exatamente. Fazer um galpão com uma certa estrutura. Olha, eu conheço várias cidades do Brasil, no Nordeste, no Sul, e todos os lugares têm um lugar próprio para a feira. Inclusive na Europa, eu já estive em alguns países e é a mesma coisa, tem um lugar próprio para fazer uma feira. Não há, eu não vejo essa boa vontade política lá em Olaria. Infelizmente, estamos abandonados nesse sentido lá. Isso é muito ruim. Você vê as lixeiras de rua. Há três anos atrás eu fiz uma campanha com os comerciantes, botamos 100 lixeiras na rua. E eu lembro disso. Pois é, botamos 100 lixeiras nas ruas. Quer dizer, foi quebrando, destruindo, passa um marginal e quebra uma, quebra outra. E foi, foi. Hoje nós estamos com muito poucas lixeiras e a prefeitura não... Não fez reposição, né? Não fez reposição. É, complicado. Quer dizer, é uma pena ainda, entendeu? Mas fazer o quê? Eu luto lá pelo bairro há 40 anos, mas tem hora que a gente pensa em até desistir, mas eu não desisto, não. A gente não joga toalha, né? Não, não pode, não. Então, 40 anos atrás, por que o nome? Imperatriz? É. Ô, rapaz, foi em homenagem a quem? A Imperatriz. A Imperatriz. De escola de samba. Imperatriz e Olaria. É, não tinha nenhuma loja em Olaria com o nome de Imperatriz. Eu falei assim, eu vou colocar a minha. Depois surgiram outros nomes. Surgiu Ótica Imperatriz, já teve uma outra firma que já fechou. E aí ficou Imperatriz em homenagem à escola de samba. Vamos falar um pouquinho de tipos de panela, para a atividade correta que você quer fazer. Eu ganhei aqui, olha só. Vou mostrar aqui a... Vou até mostrar para o meu cinegrafo que está aqui do lado. Vou mostrar aqui a marca dessa frigideira. Vou falar um pouquinho dela. Essa frigideira, a primeira coisa que ela tem é um fundo pesado, tá? De metal, que você consegue usar com fogão de indução. Ah, mas eu não tenho fogão de indução. Então, meu fogão também, ele é a gás. Só que eu tenho um fogão pequenininho, de indução é barato. Sei lá, 300 e poucos reais. É barato, não é caro não. E esse eu consigo levar para diversos locais. Ligo na tomada e eu consigo manter uma coisa quente, uma área gourmet, alguma coisa assim, né? Sem ter que levar gás para esse lugar. E muita gente já tem fogão de indução fora do Brasil, se usa muito. Então, primeira coisa. Ele funciona com fogão de indução. É aquele fogão elétrico, né? Outra coisa. Se esse fundo é bem pesado, quer dizer que quando o fogo bater aqui, ele vai conservar mais o calor e você vai ter mais eficiência térmica. O que é eficiência térmica? Você vai gastar menos gás. Sem eficiência térmica, o calor sai pela lateral. Por exemplo, eu vou usar aqui hoje uma frigideirinha de teflon que não tem eficiência térmica nenhuma. Ela é muito fininha, muito levinha e ela não tem eficiência térmica. Mas ela é do tamanho que eu preciso e eu vou usar ela durante três ou quatro minutos sem ser em alta temperatura e nada que vá arranhar esse teflon. Então, cada uso é um uso. E aí, para fechar no tudo de bom, essa frigideira ainda tem um revestimento cerâmico, que é um revestimento antiaderente, mas ele não é contaminante como o teflon, que depois que a gente arranha, aquele teflon vai para o organismo da gente. Então, olha, tudo de bom. E uma frigideira dessa, gente, se você não vacilar, não ficar arranhando ela, não ficar maltratando, botando uma panela dentro da outra, isso vai durar décadas, tá? Vai levar meu amigo ali a... A falência. A falência. Vou nem ensinar como é que cuida para não estragar o negócio dele. E aí, da mesma linha, eu tenho aqui uma caçarola, a gente vai usar ela hoje para fazer o molho madeira e com o mesmo esqueminha, revestimento cerâmico, fundo de indução, a mesma coisa. Vamos fazer uma fritura e a mesma história. Uma panelinha com revestimento cerâmico. Já está com óleo aqui, tudo bonitinho. Bom, e aí a gente tem que raciocinar o seguinte. Vamos pegar essa aqui, vamos fingir que essa frigideira aqui é uma frigideira de inox, tá? E aí, vamos usar essa de alumínio aqui para contar a história, junto com... Essa aqui é uma panela de alumínio, tá? E é uma panela muito boa para fazer arroz. Ela não é boa para fazer nada ácido. Acidez com alumínio não é legal, mas arroz, um molho que não seja um molho ácido, ela vai funcionar muito bem. Panela pesada, eficiência térmica, boa de lavar, não gruda fácil. Sensacional para arroz, esse tipo de panela. E aí, detalhe, você fez um arroz aí, terminou de fazer meio dia, uma hora da tarde você vai usar, está quentinho. Ela conserva o calor, né? É, porque ela não... O fato dela, o alumínio ser mais grosso, ela não espelha o calor para o meio ambiente também. Ela retém o calor. É a eficiência térmica que eu estava falando, né? Exatamente. Aí vamos lá, vamos fazer um raciocínio. Vamos supor que eu tenho uma panela dessa, mas com o formato dessa aqui. Qual o formato dessa aqui? A gente tem um fundo menor do que as laterais. E mesmo numa de indução, como essa aqui, a gente vê que a lateral é maior do que o fundo, né? O fundo está aqui, não tem nem 20 centímetros o fundo, mas ela aqui é uma de 26 centímetros. Então, aqui na frente tem 26 centímetros, mas o fundo dela só tem 20 centímetros. E essa é uma... É tamanho médio, né? Médio para grande, né? É, tem menor, tem maior, né? Isso. Então, o que acontece? O que você não pode fazer para depois... O pessoal reclama muito das panelas de inox. Ah, porque a lateral da panela fica toda... Toda escura, toda agarrada, que não sei o que lá. Qual é o macete? O fogo jamais pode passar do fundo da panela. Se eu tenho uma panela desse tamanzinho, o fogo tem que estar concentrado aqui, ó. Não pode botar numa trempe mais larga, e não pode abrir ele todo. Por quê? Porque a tendência de uma panela de inox, de uma panela dessa aqui, é ter o fundo mais grosso do que a lateral, principalmente nas de inox, né? Seja na linha Solar ou na outra, que é a Alegre, a outra linha. É, a Alegre. A Solar é a campeã de todas, né? A Alegre é um pouquinho abaixo. Então, o que acontece? Aqui, beleza, o calor chegou, mas aí o fogo começa a vazar um pouquinho pela lateral. O que acontece? A parede não é... Não adianta mostrar isso aqui, não, meu cinegrafista. Estou falando por hipótese. Então, a parede não é tão grossa. O que acontece? O calor vai passar para dentro e vai queimar aquele molho que está encostando na lateral, que você mexe com a colher, né? Acaba jogando o molho para a lateral aqui e vai queimar. Então, se você não quiser ter trabalho de ficar com pasta rosa, ariana ou panela, não deixe o fogo passar pela lateral. Usar sempre o fogo baixo. Usar sempre o fogo baixo. É, esperar mais tempo para chegar na temperatura. Se a panela é uma panela maior, quando eu compare aqui, por exemplo, essa boca de fogão aqui, ó. Não está 100% limpinha, porque o Luciano acabou de gravar nesse cenário aqui. Então, quando eu pego esse tamanho de boca, com essa panelinha, a conversa mais ou menos fala, mas aí eu tenho que trabalhar com fogo baixo. Agora aqui não dá, né? E já com essa panela aqui é bem tranquilo. O fogo nunca vai passar do meio dela, então a gente pode trabalhar com fogo mais forte. É só pilotar a chama para isso não acontecer, né? E aí mesmo essa frigideira aqui, ela sendo uma frigideira mais pesadona, né? Com uma boa conservação térmica, eu sugiro, para quando você for fazer uma carne, aquela carne que for campeão, aquele bifão, de 350 gramas, você quer fazer dois ao mesmo tempo e tal, use uma chapa de ferro. Use uma chapa de ferro. Por quê? Pesa dona e a gente vai largar isso. Teve uma vez que um aluno lá na escola de gastronomia largou a chapa, o fogo aceso, com uma chapa dessa. e aquilo ficou durante mais de uma hora ligado. Sabe o que aconteceu? Nada. Porque a temperatura da chama do fogão, ela não é capaz de provocar dano numa chapa de ferro fundido. Então, com o ferro fundido, você consegue grelhar aqui, uns quatro medalhão de mignon, consegue fazer alguma coisa aqui do lado, você consegue trabalhar com duas bocas ao mesmo tempo. Os franceses, eles têm uma técnica muito bacana. É como se fosse uma chapa dessa aqui, redonda. O fogo vem com pressão, mas só no meio. Então, o meio é como se fosse o fogo alto. Enquanto você vai puxando para a borda, é como se fosse o fogo fraco. Então, olha só que bacana. A gente bota no fogão, acende só o fogo daqui. Mas a chapa vai esquentar toda. Então, eu consigo grelhar a carne aqui, puxá-la aqui para o lado e manter aquecido. Então, é sensacional. Agora, enferruja. E como é que você faz, William Maia, é meu cinegrafista, para esse trem aqui não enferrujar. Acabou de usar, joga lá na água, lava ela do jeito que tem que lavar, traz de novo para o fogo, liga o fogo, deixa uns minutinhos, uns dois, três minutos, porque aí a água vai secar completamente e aí depois você pega um papelzinho, toalha, molha no óleo, dá uma olhada nela e guarda. Está sempre lubrificada, né? Isso, sempre olhada para não acontecer nenhum tipo de problema. Então, a gente viu aqui agora, revestimento cerâmico, vemos teflon, que é para outro tipo de coisa, a gente vai ver hoje, alumínio, ideal para fazer arroz. Vimos a chapa de ferro, e a gente também vai usar um airfryer hoje, a gente vai trabalhar bem turbinado. O prato de hoje é muito bonito. Isso tudo daqui a dois minutinhos, a gente volta já já para cozinhar. Você esperava condições especiais para comprar um Toyota novo? Na Toyo Serra tem Corolla Sedan e Corolla Cross XRE 2024 com bônus de 10 mil reais e tem Hilux e SW4 SRX com super bônus de 20 mil reais. Isso mesmo, ofertas que te movem para sair de Toyota Zero. Aproveite e garanta o seu carro novo na Toyo Serra e ainda cinco anos de garantia Toyota. Confira em toyoserra.com.br. No trânsito, escolha a vida. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados. Bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardenia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522 1329 e agende sua visita. Construção e Venda Gêmini Engenharia. De onde vem a inspiração para os seus sonhos? Vem da vontade de proporcionar mais conforto para a família. Viajar? Chegou a hora de encaixar sonho e conquista. A Acianf, em parceria com a Canopos, oferece diversas modalidades de consórcio para casa, carro, viagens, cirurgias estéticas e a segurança de uma empresa com mais de 22 anos de tradição. Consórcio Acianf. Para cada sonho, uma conquista. O Poabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece bife self-service à quilo e prato executivo. Todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poabre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poabre, Avenida Conselheiro Július Arte, no Espaço Arte. Agora sim, vamos cozinhar. Mas, senhor Ivelto, antes de eu botar a mão na massa aqui, vou até ligando o fogo aqui de uma vez. Vamos conversando, cozinhando e conversando. Então, vou ligar o fogo do meio aqui. Deixa eu olhar como é que está essa chama aqui. Para não botar... Aqui nós vamos deixar... Eu estou com água, tá? E eu trouxe aqui, gente, eu não sou um cara purista. Uma das coisas mais importantes da gastronomia são os caldos. Porque os caldos são base para os moldos, essa coisa toda. Só que eu não sou purista. Nem todo dia eu vou pegar lá osso bovino para poder fazer um caldo de carne, para poder reduzir aquele caldo de carne. Eu vou fazer um dia aqui para vocês verem o trabalho que está. Na maioria das vezes eu faço ele mais artesanal e tal. Quando eu estou na pressa, eu uso o industrial. Então, esse aqui é um molho madeira. Industrial. Então, eu vou pegar, vou misturar ele aqui na água. Eu não sei nem... A proporção normalmente é 100 gramas para um litro de água. Isso você encontra normalmente nas lojas de food service, esses atacarejos da vida aqui. E aí, gente, todo... Todo molho, a base de amido, que leva amido para espessar, seja farinha de trigo, seja... tipo maisena, assim, esse espessante, ele só entra mesmo com 100 graus. Então, às vezes, você está achando que o troço está ralo, bota mais. Está achando que está ralo, bota mais. Quando bate 100 graus, vira um tijolo, né? Então, só quando ferve mesmo é que a gente vai saber. Então, aqui eu só misturei, ó. Nada que não seja, por exemplo, na panela de alumínio, pode trabalhar lá com utensílios de metal. Aqui não, aqui é utensílios na base de silicone. E essa água tem que começar com esse molho aqui, essa água tem que começar fria, né? Então, continuemos a nossa... Olha que prático. Continuemos a nossa conversa aqui, senhor Elivelto. 40 anos da empresa, né? Então, 40 anos tem que ter promoção, porque o cliente merece. Mas nós estamos fazendo lá, nós estamos, inclusive, sorteando um jogo de panela da Tramontina, para os clientes que estão no Instagram. E, além disso, graças a Deus, eu tive vários parceiros, né? Fornecedores, né? De longos... De 40 anos, né? 40 anos de história, né? Que mandaram brindes e eu estou sorteando para os... Estou sorteando não, eu estou dando para os clientes. Vamos supor, você comprou um jogo de panela da Tramontina, a gente dá um brinde que a Tramontina mandou. Ah, você vendeu um jogo de panela de cerâmica, por exemplo, da Euro, né? Dessas panelas aí. Aí a gente dá um brinde que a Euro mandou. E da Brinox, e por aí afora vai, de vários fabricantes. Então, dá um pulinho lá na Imperatriz das Oces, que tem promoção e tem... É, eu estou com um carro de som na rua, entendeu? Fazendo, dando desconto. Em vários produtos lá, estou dando desconto de 10%, 15%, dependendo do produto, porque tem produto, você não consegue dar desconto grande porque a margem que eu trabalho, eu não trabalho com uma... É, a margem minha é pequena. Então, se você pega um produto, dá um desconto de 20%, 30%, eu praticamente vou vender o produto a preço de custo. Então, hoje, o prato, assim, o que eu quero ensinar para vocês é fazer o mil folhas de batata. Você vai pegar as batatas, descascar e colocar em molho com água e um jorro de vinagre. Depois, você vai pegar, com o auxílio de uma mandolina, cortar a batata bem fina, mas não fina demais. Creme de leite temperado com sal e pimenta do reino, onde você vai pegar essas batatas, vai banhar e retirar um pouco do excesso. Numa assadeira, você vai dispondo as lâminas em camadas até chegar à altura desejada. Dica, a assadeira tem que estar coberta com papel manteiga. Use um papel toalha para retirar o excesso de líquido. Forra a última camada de batata com mais papel manteiga e coloca um peso por cima. Eu usei duas assadeiras de bolo inglês cheias de arroz. Feito isso, a batata vai para o forno e fica a 140 graus durante duas horas e meia para cozinhar, mas não pegar cor. A batata vai ficar três horas fora da geladeira, depois mais 12 horas na geladeira. Retire a batata da geladeira, coloque numa placa de corte e corte no tamanho desejado. Agora você pode congelar os pedaços para utilizar depois. Aí você vai usar um airfryer para tirar o excesso de umidade e depois fritar. Ou você pode fritar diretamente. É um prato trabalhoso, mas rende bastante. O que a gente vai fazer hoje que é o melhor método que eu achei? Primeiro, o airfryer. Ah, mas para que a airfryer? A airfryer, ela vai secar essa água, ela vai dar uma secadinha na batata para depois a gente fritar em imersão. Porque a fritura, ela dá um sabor diferenciado e é isso que a gente quer. Airfryer ligada lá em temperatura entre 180 e 200. Muita coisa. Então esse molde está pronto, eu vou jogar aqui para o lado. Essa panela vai ser a panela da fritura, a gente vai jogar para cá. Nesse meio tempo, a gente não pode perder. Ah, depois eu vou pegar também o lombo que a gente vai usar. O lombinho defumado. E vou jogar no airfryer também. O lombo já passa por um processo de defumação e tal. Você pode só fatiar ele fininho e comer. Mas a gente quer comida quentinha, então a gente vai colocar ele no airfryer também enquanto a gente faz a outra fritura aqui. Eu acho que a airfryer, depois que o homem foi à lua, é airfryer e o smartphone. As melhores invenções da humanidade. Bom, agora eu vou fazer um negócio bem bacana aqui, gente. Deixa eu ligar esse foguinho aqui primeiro. Eu vou mostrar para vocês de perto. Ah, esse é o de carro, porque ele é bem menorzinho, show. Olha que bacana. Mostra aqui você, negrafista. Pode chegar perto aqui. Isso é o que é bom no fogão. Você tem que ter a trempe grande, mas tem que ter a pequena também. Então vamos colocar aqui. Essa é uma teflonada. Eu já tenho o utensílio que eu vou usar aqui. Nós vamos fazer uma decoração hoje. Por quê? A gente tem o marrom do molho, tem o avermelhado, o amarronzado da carne, e temos a batata, que é uma cor mais pálida. Então eu quis dar uma cor um pouquinho avermelhada no prato. Então nós vamos fazer uma paradinha chamada tuíde. O que é o tuíde? Aqui eu coloquei 90 gramas de água, 40 gramas de óleo, e 10 gramas de farinha de trigo. Tá? A ideia é... Ah, e coloquei corante vermelho aqui no caso. Ah, mas eu não quero usar corante. Então faz um suco de beterraba, coa ele bem coado, bem fininho, e aí coloca 90 gramas de... Compra a balancinha lá que o senhor viu. 90 gramas de líquido, 40 gramas de óleo, 10 gramas de farinha. Então qual é a ideia? A ideia é fazer como se fosse um coral. A água vai evaporar, o óleo vai estar junto com a farinha, e ele vai fazer como se fosse um coral. Então a gente bota numa bisnaguinha. E a gente deixa aqui no fundo. Prontinho. Só dei... Na airfryer ela não cozinhou. Ela só, ela já estava cozida, né? Ela basicamente, ela perdeu aí a umidade. E agora a gente vai colocar aqui, ainda no tapetinho, o lombo. Voltando a falar do experimento da batata, né? Essa que a gente vai comer foi a mais bonita de todas, mas não é a mais saborosa. A mais saborosa foi a que eu cortei com lâminas um pouco mais grossas. Ela ficou um pouquinho menos bonitinha que essa, mas foi a mais saborosa. Fritura só na airfryer não dá o mesmo resultado, esse processo misto. é o melhor. É. E esse nosso prato vai ter o quê? Molho madeira, vai ter uma carne defumada e a gente vai ter um mil folhas de batata. A gente pediu o sommelier Cláudio Pinto, proprietário do Emporio de Baco, para escolher um vinho que harmonize com esse prato que a gente está fazendo. O que é harmonização? O vinho não vai estragar o prato e o prato, quando você comer, tomar o vinho, o vinho não vai estar com sabor ruim. Então, Salvador, tudo bem? Para esse prato delicioso, o vinho que eu elegi foi o Flor de Trasto Tinto. É um vinho do Douro, Portugal. Ele é um vinho que é de médio corpo, então ele vai ficar muito bom com esse prato. Por quê? Pelas texturas do mil folhas e também pelo lombo ser defumado. Vai ficar perfeito. Vamos fazer um brinde a isso. Saúde! Quebra? Ah, tá. É porque eu não quero botar as comadeira de metal aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, uma das regras de gastronomia de preferência, molho por baixo. Esse molho aqui. A ver se vai dar. Eu tenho um problema, o Cervéu está sempre ao centro do prato. O molho. Vamos lá. Vamos ver se vai funcionar agora. Tirar esse daqui. Fica daí mesmo, Isso. Gostou do prato? Gostei. Está bonito. Bonito, né? Bonito. Então, gente, nada muito difícil, mas cheio de manha. E aí, acompanha sempre, acompanhe sempre o Clube da Cozinha. Hoje a gente falou de tipo de panela, de utilização. Falamos em técnica, mostrei para vocês como é que faz um tuíli. Mostrei que existe molho já industrial para você fazer um molho madeira em casa. Já falei bastante, falamos de 40 anos da Imperatriz das Louças ali em Olaria. Aproveite, dá uma voada lá, comprar em Friburgo, faz Friburgo crescer. E agora? Falamos também de vinho, né? Agora a gente vai comer, né? Que é a melhor parte do Clube da Cozinha. É a mais importante. Mas isso você não vai ver, não, porque eu não quero que você veja a gente mastigando, não, tá? Sr. Guilherme, obrigado. Obrigado. E a gente fica por aqui. Um beijão. Até a próxima. E a gente fica por aqui. E a gente fica por aqui.